Está iniciada a partida. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquenta, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Ele não vai querer passar em branco, né? Meteu a bola para frente. Kujowski, a metida de bola. Lá vem a bola para dentro da área. Pegou e não largou. Chutão para frente. Raleou. Costa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Está em boa posição. Fez o lançamento para frente. A batida. Perdeu. E o Tom, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não é? Mas segunda parte. Não é ruim. Um confio. Um confio pra frente. O horsio. Excelente. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol Recebe o Ronaldo Cristiano Ronaldo Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida Ele vai bater o lateral E ele perdeu o domínio da bola Olha ela lá, vem a batida Depois de bom cruzamento, o erro na finalização Tem uma avenida nas costas do lateral, o cruzamento foi ótimo, a conclusão é que não foi legal Meteu um bico nela, lá pra frente Costa Olha o lançamento Limpou a área ali atrás Não conseguiu fazer a bola passar por ali Nota 10 pra ideia, 0 pra execução, média 5 Isso que eu gosto, muita movimentação no campo de ataque Os jogadores centralizados abrirem pelas pontas, invertendo, é por aí Milton E você parece empolgada Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa Já rolou a bola para a segunda etapa E a bola rola novamente, com 0 a 0 ainda no placar Alexandro Cruz A cabeçada E é gol Saiu o primeiro gol do jogo Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça Hoje é dia, pensa, é um fonte ao Redfield Até o final, 30 minutos O BFM, o final é a bola Vai ser um fonte de 4 Conhecimento na mesa O BFM 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 A Juventus mexeu no placar, 1 a 0. A resenha no vestiário valeu, o time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Tentou o passe e ele recebe em boa posição na ponta, agora ele procura o espaço, depois cruza. Jogou na frente para ver o que dá, de bala. Recebe o Ronaldo. Agora é com o Ronaldo. Ramsey deixou para trás a defesa. Betancourt. Danilo. Lá vem a batida. Essa foi um verdadeiro presente para o Moreno. Boa defesa, mas o cara dá para dizer que perdeu o gol. O time voltou bem do intervalo e já abriu o placar. Recebeu o passe. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando mal o resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. A posição é boa. A metida de bola para frente. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. A Juventus está conquistando um belo resultado. Tem jogador em boa posição no ataque. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Com uma grande atuação fora de casa, a equipe conseguiu um ótimo resultado. Com uma grande atuação fora de casa. A gente subiu o Wesley da Peração do jogo. Obrigado.